Vai! Saudações pessoal! Muito obrigado e mais uma vez vocês que acompanham meus vídeos, tá bem? E no nosso vídeo de hoje, tentar ajudar a esclarecer aí, talvez uma das maiores dúvidas que existe no nosso segmento. Como definir o tamanho de uma cadeira de rodas? Parece assim um grande tormento, mas dá pra gente aqui se ajudar, tá? O que eu peguei aqui como materiais simples? Peguei um usuário aqui como manequim. E você aí na sua casa, com qualquer fita métrica, treina ou algo que você tenha aí de medidas, você vai conseguir de uma maneira bem simples, tá? A primeira medida, sempre, é a largura do assento, tá? Nós aqui, que trabalhamos no meio, a gente usa régua. Mas vocês conseguem com uma treina de uma maneira também muito simples. Eu só peguei a régua pra ela, talvez, se tornar mais compreensível aí pra vocês. Como que a gente define a largura do assento? É uma medida em linha reta, simétrica, correspondente à largura do quadril. Aqui, por exemplo, acabei de fazer, ela nos deu aqui a medida de 43 centímetros, tá? Então, nós temos que adquirir uma cadeira de 43, ou a grande maioria das cadeiras do mercado nacional que são em medidas pares, 44, tá? Não há necessidade de comprar a cadeira 2 dedo maior, 4 dedo maior, vai crescer, é melhor sobrar, porque vai engordar. É a medida do usuário. Tá? Na pior das hipóteses, ah, acho que por excesso de zelo, por alguma coisa, coloca um centímetro de cada lado pra ninguém brigar. Mas, por favor, tem que respeitar sempre a medida da largura, tá? Aqui, a gente vai atender praticamente aí 90% das necessidades de cadeira de roda. Porém, algumas marcas, elas têm variáveis também de profundidade de assento, tá? Então, vamos aqui também nos auxiliar. Vou tirar a régua e vou usar uma trena comum, tá? Aqui também, aqui seria a mesma coisa, ó. Não com a minha régua, eu tô com a métrica, como eu tenho. Mas aqui, ó. Coisa com a trena. Vai também dar essa mesma medida real pra vocês. Bom, nunca, nunca faça circunferência, nunca faça parábola, não precisa dar a volta. É só a linha reta. Vamos aqui, então, pra parte 2. Profundidade do assento. Como que a gente consegue? É a medida do fêmur, tá? A medida, vamos dizer, do usuário sentado. Então, a gente pega sempre com o usuário sentado também, né? Esqueci de falar no início, tá aqui. Aqui, a gente vai pegar desde a ponta aqui das portas até a dobra da perna. Aqui, por exemplo, eu tive uma profundidade total de 47 centímetros. Vou comprar uma cadeira com 47 de profundidade? Não. Não. Aqui, a gente sim usa uma aplicação de desconto. O padrão que a gente usa no mercado, a gente tira dois dedos. Tá? Porque qual que é a ideia? Você não criar atrito onde a ponta do assento interfira na articulação da perna, interrompa a circulação, alguma coisa assim. Cheguei aqui, ó, 44 centímetros. Seria a medida correspondente para essa profundidade de assento. Tá bom? Temos uma terceira dúvida que muita gente tem. Vamos tentar aqui ajudar. Seria a altura das costas. Nós temos dois casos aqui. Se você vai comprar uma cadeira onde o usuário será transportado, como aqui, a gente faz a altura até o ombro. Temos aqui. Eu teria aqui 48 centímetros. Qual que é a ideia também? Cadeiras reclináveis, cadeira com apoio de cabeça. Onde eu tenha que absorver aqui todo o encosto do usuário. Porém, se a gente vai comprar a cadeira, você é um usuário ativo, você mesmo quem vai mover a cadeira, algo do gênero, isso daqui não pode acontecer. Você tem que liberar essa parte aqui para melhor a movimentação do usuário. Então, como que nós tiramos essa medida? Você vai pedir para alguém, vai localizar a sua escápula. É aquele osso maior que a gente tem aqui, aqui na região das costas. A gente vai localizar onde ele está. Chegamos aqui nele. Vou vir um pouquinho mais para cá aqui para ajudar. E nós vamos fazer essa altura. A drena tem que bater no assento. Achei aqui. E nós vamos fazer essa altura. Nesse caso aqui, está dando 40 centímetros até a escápula. Que a gente abaixe mais um, um dedo aqui, como fala. Temos em torno de 39 centímetros a altura do encosto. Nesse caso, com esse encosto mais raso, a gente consegue que o usuário faça a movimentação livre, o sincronismo aqui do seu movimento, para mover a roda da cadeira. Ok? E uma última medida, essa daqui não é tão relevante, pois a grande maioria das cadeiras, elas já vêm com regulagem de altura de pedal. De qualquer forma, para vocês terem uma ideia, é muito simples também você ver a altura do pedal. A gente pega da base, do pé do usuário, até também o nível, o nível da articulação. Deu 46 centímetros. Essa daqui seria a altura de pedal. Aqui é muito relevante, ou quando o usuário tem uma perna muito longa, e a preocupação do máximo de regulagem não ser suficiente, ou bater no piso, ou quando você tem usuários de muita baixa estatura, que muitas vezes o mínimo de regulagem, não é o suficiente para o pedal alcançar. A gente usa o tempo que não dá pé. Ok? Em princípio seria isso. Existem outras medidas, que a gente também poderia fazer, como largura de toques, altura até axila, mas isso são coisas mais relevantes, normalmente em adequações posturais, que isso é mais indicado até por técnicos, quem vai fazer a adequação da cadeira, ou profissionais. Mas com essas medidas em geral, certamente vocês vão conseguir ilustrar melhor as cadeiras que vocês querem comprar, num tamanho certinho, num conforto mais adequado para o seu usuário. salentando só mais uma vez, todas as medidas em linha reta. em nenhum caso, nessas situações aqui são feitas em circunferências. E pode ser alguma, a gente vai conseguir considerar medidas cilíndricas aí. Ok? Fica aqui a minha dica de hoje. Espero ter aí contribuído com vocês. que vocês comprem a melhor cadeira dentro do seu orçamento, mas respeitando também o metabolismo, o porte físico aí de cada usuário. Tá bom? Continua seguindo a gente no nosso canal e até nossos próximos vídeos.